A gente cantou aqui já o ano passado, foi um sonho realizado cantar no palco principal da nossa cidade E hoje é melhor possível fazer um show legal, um show animado O que a gente pode fazer, o melhor que vai levar com certeza Manda um abraço aí pros internautas aí do Santa Fe Online Um abraço pra todo internauta do Santa Fe Online Em nome do presidente da comissão do roteiro, Alciso Asferme É com muito prazer, eu anuncio pra todos vocês do Santo Acá do Sul e toda a região Agora, Marcos, Paulo e Julião Tá, puxou, vai! Tá sofrendo, tá chorando, eu tô pouco me lixando Tá carente, tá doente, mas será que não entende? Eu te dei o mundo e você nem me deu valor Chega de conversa, o nosso amor já se acabou Sai de cima, tá fora Não tem jeito, não me importa Vê se entende, não me enche Sua chance foi embora Sai de cima, tá fora Não tem jeito, não me importa Vê se entende, não me enche Sua chance foi embora João Bosque, Vinícius Fala, meu parceiro Rapaz, eu tô sofrendo, me dá um conselho aí, moço Fala assim pra ela, perdeu sua chance Tá sofrendo, tá chorando, eu tô pouco me lixando Tá carente, tá doente, mas será que não entende? Eu te dei o mundo e você nem me deu valor Chega de conversa, o nosso amor já se acabou Sai de cima, tá fora Não tem jeito, não me importa Vê se entende, não me enche Sua chance foi embora Sai de cima, tá fora Não tem jeito, não me importa Vê se entende, não me enche Sua chance foi embora Não tem jeito, não me importa Não tem jeito, não me importa